O governo do estado do Piauí entregou nesta segunda-feira as obras de reforma e ampliação da estação Matinha do metrô de Teresina foram investidos R$ 700 mil na obra, desta que passa a ser a oitava estação reformulada para a sociedade. Depois de três meses com a estação da Matinha fechada, hoje o metrô volta a passar e fazer a sua parada. É que a estação foi reaberta depois de passar por uma reforma. A primeira pessoa que chegou na estação foi o senhor Francisco José, que é agente de estação. Porque isso aqui, você nem imagina o quanto isso aqui é útil para nós, de baixa renda, esse meio de transporte público que nós temos aqui. Essa população aqui vem da Santa Maria, do Puto e Velho, desse meio de mundo tudo, vem dessa aqui, de frente ao cemitério São José. Os moradores do bairro comemoraram a reabertura, porque com o metrô os custos de deslocamento na cidade diminuem bastante. Agora, com essa volta, vai ficar bem melhor mesmo, até porque com essa falta desse serviço do metrô na estação Matinha, estava ficando muito perigoso, porque a estação estava abandonada, então estava havendo muito assalto. E agora, com a volta desse metrô parando na estação, vai ficar movimentado, vai haver várias pessoas, então vai diminuir muito o assalto que estava acontecendo ali. Então, nós do bairro Matinha estamos muito satisfeitos com essa volta desse serviço. De acordo com a Companhia Metropolitana de Transporte Público, foram investidos R$ 700 mil para a reforma dessa estação, que é a oitava a ser inaugurada. Por conta da depredação que nós tivemos, tivemos a paralisação dessa estação, então nós precisamos reformá-la e hoje nós estamos dando início às atividades aqui da Matinha. Nós demoramos mais ou menos uns quatro meses. Todas as estações foram depredadas, então para o retorno das nossas atividades, nós iniciamos apenas com seis estações, E aí, depois disso, foram dar início às demais estações. Foram realizados os serviços de cobertura, ligação da parte elétrica e hidráulica, troca de assentos, recuperação de instalações e pinturas externas e internas. A torcida agora é para que a estação tenha mais segurança, para que possa evitar a depredação, que é um grande problema do local. A Matinha é uma estação muito importante, que pega toda essa extremidade do centro de Teresina, como também a UESP, então era uma estação realmente muito solicitada pela população que a gente se reativasse, então hoje a gente está reativando ela. Era só falar para esse pessoal que realmente não tem um pouquinho de consciência da realidade, esses anos, que infelizmente só são eles que choram isso aqui. Esse cidadão, gente que tem um pouquinho de noção, só procura conservar.